Tá aí, agora a gente conversa com o nosso comentarista Sérgio Badá, que tá no oeste do estado. O Figueirense Badá não conseguiu um bom resultado, mas é claro, a Chapecoense vai nos representar muito bem na fase internacional da Copa Sul-Americana. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia, Grazi, bom dia a todos. É verdade, o Figueirense, infelizmente, acabou sendo eliminado. Flamengo atravessa um grande momento, domingo, aqui em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou a natural do Chapecoense pelo 3x1, mas o Figueirense não deu a expectativa, até comentei na rádio aqui, eu imaginei que o Figueirense, fazendo 1x0, abrindo a vantagem, pudesse sair com a classificação, só que infelizmente não deu. Flamengo tava com o pé bom, hein? Três belos gols, né, e comprovando o grande momento que vive o Flamengo, três bonitos gols, e o Figueirense, infelizmente, sendo eliminado, né, na primeira fase, no cruzamento nacional aí, desta Copa Sul-Americana. Que bom time que tá o Flamengo, bem comandado por esse Zé Ricardo, um time que joga pra frente, que busca o resultado, e tem grupo. Fernandinho é banco de reservas, e vejam que belo gol que ele fez o terceiro gol da classificação. Então, ficou comprovado o grande momento que o Flamengo vive, e principalmente a qualidade do grupo de jogadores, né, não tem apenas um bom time, tem um bom elenco o Flamengo, vai longe na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro também, dá pra dizer que, quem sabe, pode até brigar por título. Então, demérito nenhum de ser eliminado pelo Flamengo, né, mas a vantagem no primeiro jogo poderia ter sido maior, tava 4x1 até o finalzinho do jogo. Aquele segundo gol do Flamengo no primeiro jogo, que complicou um pouco a vida do Figueirense, que acabou sendo eliminado. E aqui em Chapecó, vitória sofrida, mas bota sofrida nisso, e não precisava ser com tanto sofrimento, com todo respeito aos clubes da Série C. Mas a Chapecoense tinha obrigação de passar pelo Cuiabá, e o primeiro tempo foi irreconhecível, futebol sofrível da Chapecoense, só deu Cuiabá, venceu por 1x0 e poderia ter vencido por mais, de novo a defesa da Chapecoense, tomando gol de bola parada, de bola aérea, ninguém marcando o Douglas Mendes, ele fez 1x0, que foi o placar do primeiro tempo, e no primeiro tempo a Chapecoense simplesmente não conseguiu jogar, não conseguiu concluir a gol, e precisava fazer 3 gols. No segundo tempo, aos trancos e barrancos, a Chapecoense conseguiu melhorar no jogo, mas a grande oportunidade, quando tava 1x0, foi essa aí, atacante Juba. Se ele faz, era 2x0, e aí liquidava a fatura, porque a Chapecoense ia ter que fazer 4 gols. A partir dos 21 minutos, a Chapecoense resolveu jogar. Fez esse gol aí com o Lucas Gomes, depois da cobrança de falta do Arturo Maia, e aí incendiou a Arena Condá, mesmo com toda chuva e frio, o torcedor levantou nas arquibancadas, Bruno Rangel em impedimento, acabou fazendo o segundo gol, o árbitro errou, favoreceu a Chapecoense, muito embora antes não tivesse dado um pênalti claro para a Chapecoense, árbitro venezuelano, 2x1, se tinha certeza de que iria fazer o terceiro gol e fez. Bruno Rangel, sempre iluminado, sempre decisivo, acabou fazendo 3x1 e conseguindo a classificação para a Chapecoense. Porém, o resultado foi muito melhor do que a atuação do time. Segue em frente, provavelmente vai enfrentar o Independiente, o Rei de Copas, primeiro jogo ganhou fora pelo placar de 2x0, deverá ser o adversário da Chapecoense na sequência da Sul-Americana. Foi sofrido, mas valeu a classificação. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.